Música O ano de 2021 foi escolhido pela Organização Internacional do Trabalho para a Erradicação do Trabalho Infantil no Mundo. A ação da OIT é um pedido de ajuda pela sensibilização da sociedade sobre o problema e promove medidas efetivas de prevenção e combate. No Rio Grande do Norte, as ações estão sendo realizadas por uma ampla rede de apoio, com a participação dos conselhos tutelares e regionais de saúde, além do poder legislativo e do judiciário. Esse trabalho consiste em cada família que é identificada de maneira recorrente através do serviço da busca ativa da SENTAS, que é a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Através desse serviço, quando é identificado que as famílias estão de forma recorrente em situação de mendicância, as crianças estão pedindo nos sinais, estão trabalhando de flanelinha, estão tendo seus direitos violados, esses casos recorrentes são comunicados ao Conselho Tutelar e são comunicados à Promotoria de Justiça. E nós fazemos várias reuniões com a rede de atendimento à criança e adolescente para que a gente possa fazer um levantamento, um diagnóstico do que leva aquela família a estar naquela situação. Ainda não há dados oficiais, mas a estimativa é que durante esse tempo de pandemia, o trabalho infantil aumentou 20% no Brasil. Marina Alva Dantas, presidente do Fórum Estadual de Combate ao Trabalho da Criança e Proteção ao Trabalhador Adolescente, lembra que os impactos socioeconômicos da pandemia pioraram ainda mais a situação de mendicância em Natal e que é preciso cobrar responsabilidade do Estado brasileiro e dos governos na adoção de medidas emergenciais. Nós estamos focando na mendicância, porque aumentou desesperadamente. Vimos que só fiscalização e polícia jamais acabaria com um problema sociolaboral tão grande. O dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, foi instituído pela OIT em 2002. No âmbito municipal, essa data foi recentemente instituída. através de um projeto de lei da vereadora Júlia Arruda, presidente da Frente Parlamentar em defesa da criança e do adolescente. Tivemos uma importante conquista, que foi a aprovação do projeto de lei de nossa autoria que estabelece o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil a ser evidenciado no dia 12 de junho, um dia que já é reconhecidamente, mundialmente, com esse fim, através da Organização Internacional do Trabalho, através da ONU, que desde 2002 estabeleceu esse dia, para que a gente possa dar um baixo a qualquer tipo de exploração e violação de direitos de crianças e adolescentes envolvidas em situação de trabalho. Os desafios são inúmeros, mas a Frente Parlamentar, juntamente com as organizações sociais, estão empenhadas em ações para que a gente possa mudar essa triste realidade. A promotora Mariana Rebello alerta que a prática de mendicância é crime e lembra que a participação da sociedade é fundamental para abolir essa cultura nas ruas da cidade. Mendigar e submeter as pessoas sobre seu poder, sobre sua guarda e confiança, a prática da mendicância é crime e deve ser por nós combatidos. As crianças que se encontram hoje na nossa cidade, infelizmente, sendo exploradas pelos adultos nos sinais, nos canteiros, nas portas de supermercado, esses adultos que submetem as crianças a essa prática, eles estão sujeitos a penalidades porque é um crime previsto no Código Penal brasileiro. Se você verificar alguma criança ou adolescente em situação de exploração do seu trabalho, em situação de mendicância e que os adultos utilizam esses pequenos para excitar a comiseração pública, faça a denúncia, faça a sua parte.